Eita, Tocantins, rico e abençoado, né gente? A região sudeste, então, é um exemplo disso. Muita coisa linda e muita gente boa. Essa aí, ó, é a folia de reis de Conceição do Tocantins. Uma cidade pacata, de gente hospitaleira, de muitas tradições, terra do ouro, e que parece que não teve sorte com o prefeito. Conceição do Tocantins. Uma cidade que traz em sua arquitetura secular as marcas da escravidão. E que nos dias de hoje ainda tem gente querendo mandar em Conceição. Até que rimou, né? Só que não tem graça. E é grave. Esse aí é Paulo Sérgio Torres Fernandes, conhecido como Paulo Rocha. Esse cidadão foi prefeito de Conceição do Tocantins de 2013 a 2020. Largou a cadeira de prefeito e entregou para o primo dele, João Paulo Fernandes Costa. Com tanta coisa bonita em Conceição do Tocantins, como suas tradições, as histórias, suas riquezas naturais que são realmente de encher os olhos. Quando foi prefeito, Paulo Rocha conseguiu a proeza de colocar Conceição do Tocantins em destaque nos noticiários nacionais. Só que nas páginas de escândalos e denúncias de corrupção, contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, investigado por improbidade administrativa, investigado pela Procuradoria Geral da República, investigado por desviar remédios e até merenda escolar. Isso mesmo que você ouviu. Desviar remédios e até a merenda das crianças de Conceição do Tocantins. Paulo Rocha, que foi eleito pelo PSD, é amigo coladinho do senador Irajá. Agora quer voltar a mandar em Conceição do Tocantins e até mudou de partido. Mas todo mundo sabe que ele não faz nada sem antes ouvir e pedir a bênção do filho da ex-senadora Cátia Abreu. Na ganância pelo poder, Paulo Rocha está tentando tirar o primo à força, o prefeito João Paulo, que quer continuar com a caneta na mão. Uma disputa familiar para tomar conta dos cofres da querida Conceição do Tocantins. Em 1755, o bispo Dom Álvaro elevou o povoado à categoria de freguesia, dando início à organização política administrativa de Conceição do Tocantins. É, mas hoje o bispo Dom Álvaro não existe mais. E cabe agora ao povo de Conceição do Tocantins colocar ordem e respeito na casa. Fica as tradições que nos deixaram São mais valorosas que um tesouro São mais valorosas que um tesouro São mais valorosas que um tesouro São mais valorosas que um tesouro